vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui com o michael também temos aqui o de nata fala de nata fala galera então beleza galera nós vamos colocar esse caminhão de lixo maroto aqui ó nossa o bagulho de nata continua capotando ele espera aí seus filha da puta vocês vão me matar então que você vai precisar caminhão está travado nessa posição lembrando que esse caminhão foi passado via hack tá se o caso é algum amigo se eu tiver consegue passar para você você se não você vai ter que ficar esperando alguma boa vontade de alguém conseguir passar essa parada para você travou o carro aqui atrás que nem tá travado aqui ó certo travou a parte traseira do lixeira ele vai deixar acesso ver que não somente a passageiros e vai vir aqui ó e você vai se teletransportar para dentro do caminhão quer ver beleza feito isso tá tudo travado bonitinho agora a diferença que você vai entrar nessa garagem aqui vou mostrar aqui para vocês certo que a garagem dos meus últimos glitz eu acho que você todos vocês já sabem onde ela está então beleza galera posicionou aqui certo vai pedir para seu amigo atirar na frente do carro ali ó o maicon já tá vindo ali então ele vai atirar na frente do carro e você vai entrar de ré certo vamos lá e tá porra ladrão matou de nata de nata tomou um prejuízo de 10 mil ali o maicon é doente aí você vai entrar real beleza vem aqui triângulo e triângulo tô dentro do caminhão espera espera na piscada aí tecnicamente já era moleque de caminhão colocado aqui dentro da garagem agora vou dar organizado aqui vou colocar do lado direito apesar que você só colocar do lado direito vai bugar tudo é o bonde é o bonde do gugui te cagar e tá fumo bom só cadê aqui ó trash master vamos colocar ele aqui no lugar do mesa cara passou gilete de nata o cara robô de nata linda então é isso galera se você curtiu e gostou deixa aquele like gostou mais ainda favorito vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder nenhum conteúdo também as pages de gta na qual faço parte aqui tem que fazer o mesmo processo da slavan sai com um carro entra com outra e tecnicamente o carro já vai estar liberado para vocês queria agradecer a presença do michael valeu michael valeu datão valeu galera um abraço e nós valeu de nata valeu data valeu galera nossa valeu data deu guerra que que é guerra de nata economizando até palavra velho carai tá foda então é isso galera valeu mesmo beijo nessas suas bundas gostosas e gordas continue com o resto da gameplay um forte abraço e fui vamos pegar o lixo ali moleque ok 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 ok